Caros alunos, nesta aula vamos falar sobre juros simples. Temos o enunciado. Qual a taxa por ano que faz um capital de R$ 500 mil render R$ 304 mil em dois anos? Então, render seria a quantidade de juros. Então, tenho aqui o capital R$ 500 mil, a taxa, eu não sei se estou procurando, que é o ao ano, o período que é dois anos, um tempo de dois anos, e os juros de R$ 304 mil. Então, tenho aqui a taxa e o período já estão na mesma unidade de tempo, então preciso mexer. Juros é igual a capital, vezes taxa, vezes o tempo, período. Então, juros R$ 304 mil, que é igual a R$ 500 mil, vezes a taxa, vezes os dois. Então, eu tenho R$ 304 mil, que é igual a R$ 1 milhão, vezes a taxa. Está multiplicando a taxa, passa para o outro lado e dividindo. R$ 304 mil, dividido por R$ 1 milhão, é igual a taxa. Então, nossa taxa aqui, é igual a 0,304. Como que eu passo para a porcentagem? Basta multiplicar por 100. Então, nossa taxa é de 30,4% ao ano. Está aqui. Segue o resuminho dessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.